Olá, muito obrigado a você que está ligado aqui na Rádio do Collins. Hoje eu vou falar de um tema muito delicado que vai nos ensinar muito. Contar uma história sobre como aceitar as pessoas. Essa história é sobre um soldado que finalmente estava voltando para casa depois de ter lutado no Vietnã. Ele ligou para os seus pais quando chegou a São Francisco. Mãe, pai, estou voltando para casa, mas tenho um favor a lhes pedir. Há um amigo que gostaria de trazer comigo. Claro, nós adoraríamos conhecê-lo. Há algo que vocês precisam saber, continuou o filho. Ele foi terrivelmente ferido na luta. Pisou em uma mina e perdeu um braço e uma perna. Não tem nenhum lugar para ir e por isso eu quero que ele venha morar conosco. Ah, eu sinto muito, sinto muito em ouvir isso, filho. Nós talvez possamos encontrar um lugar para ele. Para ele morar. Não, eu quero que ele venha morar conosco. Filho, você não sabe o que está pedindo. Alguém com tanta dificuldade seria um grande fardo para nós. Nós temos nossas próprias vidas e não podemos deixar que uma coisa como esta interfira no nosso modo de viver. Acho que você poderia voltar para casa e esquecer esse rapaz. Ele encontrará uma maneira de viver por si mesmo. Neste momento o filho bateu o telefone e os pais não ouviram mais nenhuma palavra dele. Alguns dias depois, eles receberam um telefonema da polícia de São Francisco. O filho havia morrido depois de ter caído de um prédio. A polícia até acreditava em suicídio. Os pais angustiados voaram para São Francisco e foram levados para o necrotério, a fim de identificar o corpo do filho. Eles o reconheceram, mas para o seu horror, descobriram que o filho tinha apenas um braço e uma perna. É, os pais nessa história são como muitos de nós. Achamos fácil amar aqueles que são bonitos ou divertidos, mas não gostamos de pessoas que nos incomodam ou nos fazem sentir desconfortáveis. De preferência ficamos longe delas e de outras que não são saudáveis, bonitas ou espertas como nós. A grande lição dessa história é que precisamos aceitar as pessoas como elas são e ajudar. todos a compreenderem, aqueles que são diferentes de nós. Muito obrigado a você que ficou ligadinho aqui no programa da Rádio Web do Collins e até a próxima!